Olá! Hoje nós vamos fazer uma receita com massas. Então a nossa receita de hoje vai ser como fazer canelone. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 250 gramas de macarrão cabelo de anjo, duas colheres de sopa de azeite de oliva, duas colheres de sopa de requeijão cremoso, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de colorau e uma pitada de sal. Usaremos também 250 gramas de mussarela, 250 gramas de presunto cozido, orégano à vontade, queijo parmesão ralado à vontade e um copo de molho de tomate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela, colocamos água para aquecer. Assim que estiver fervendo, nós colocamos o macarrão. Nós vamos deixar apenas um minuto para ele amolecer, que depois ele vai no forno. Aí, gente, já amoleceu. Apagamos o fogo e agora nós vamos escorrer a água. Passamos um pouco de água fria para parar o cozimento. Agora nós vamos temperar o macarrão. Você pode usar o tempero de sua preferência. Essa aqui é uma sugestão de tempero. Misturamos. Colocamos o azeite. Misturamos. Agora vamos colocar o requeijão cremoso. O requeijão é para dar liga na receita. Aí, gente, fica assim, olha. Fica muito gostoso esse macarrão com esse tempero assim. Nós vamos montar a nossa receita. Esse presunto aqui está muito fino. Então, nós vamos usar duas fatias. Se o que você for usar for mais grosso, uma fatia só já dá. Colocamos assim um prato. E colocamos a fatia de mussarela. Agora nós colocamos o recheio. Você pode colocar a quantidade que você quiser. E agora nós enrolamos. Apertando bem. Aí, gente, fica assim, olha. Na forma que você for usar, você coloca um pouco de molho de tomate. Você pode usar o molho branco também, tá? Nós temos postado em nosso canal a receita de molho branco e a receita de molho de tomate. Agora nós colocamos na forma. Essa parte aqui assim fica por baixo, tá? Agora vamos ligar o forno. Temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Vamos fazer assim agora com todos os ingredientes. Essa receita dá para fazer 12 rolinhos, tá, gente? Então você, quando for comprar a mussarela e o presunto, você conta se tem 12 fatias. Então nós terminamos de fazer os rolinhos. Agora vamos colocar o molho de tomate. Vamos colocar o queijo parmesão ralado. Agora nós colocamos o orégano. Então nós vamos apertando assim, olha. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente? Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente! Nós podemos fazer várias substituições desses ingredientes. Você pode usar um espaguete fino, pode usar macarrão instantâneo, pode usar presuntado, peito de peru, pode usar catupiry no lugar do requeijão cremoso, pode usar o molho branco no lugar do molho de tomate, pode usar maionese no lugar do requeijão. Você pode colocar no macarrão o frango desfiado, pedaços bem pequenos. E essa receita você pode deixar tampado na geladeira por até dois dias. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente! Macarrão por dentro, presunto e mussarela. Fica muito gostoso! Fica muito gostoso!